olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 135 esse ponto ele é múltiplo de quatro mais três então primeiramente vou fazer aqui quatro mais quatro mais quatro mais quatro e assim por diante lá no final eu acrescento mais três pontos extras três correntinhas primeiramente vou fazer uma carreira ponto base tá então eu faço uma correntinha e vou fazer uma carreira de pontos baixos um ponto baixo pra cada correntinha e assim eu vou seguir fazendo até ali o final vou começar fazendo aqui duas três correntinhas para dar altura e uma de espaço ouvir a popular um ouvir aqui no seguinte passo um ponto alto uma correntinha de espaço por um ano seguinte faço dois pontos altos fechados juntos nesse mesmo lugar uma correntinha de espaço por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte e faça a mesma coisa dois pontos altos fechados juntos no mesmo lugar uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto então aqui eu estou intercalando uma vez o ponto alto uma vez a bolinha ponto alto bolinha ponto alto e assim eu vou até o final aqui vou seguir fazendo uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo tá faço uma correntinha eu por um ponto bom seguinte um ponto baixo aqui no espaço uma correntinha por um ponto no ponto seguinte um ponto baixo então é assim que eu vou fazer essa carreira ok só assim então chegando aqui eu faço uma correntinha pulo esse ponto alto vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo tá 12 aqui na terceira correntinha mais um ponto baixo então da mesma forma que eu comecei eu terminei ok vou fazer 1234 correntinhas vou virar tá então aqui eu vou pular esses dois pontos baixos tá ouvir aqui onde tem a correntinha ok vou fazer dois pontos altos fechados juntos então aqui vai ficar intercalado também tá então aqui tem um ponto alto aqui eu tenho que ficar com a bolinha faço uma correntinha e aqui onde tem a bolinha em cima dela onde tem uma correntinha eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto ok uma correntinha eu vou pular o ponto baixo eu vou vir aqui onde tem uma correntinha então aqui é o ponto alto eu vou fazer a bolinha ok então aqui para terminar eu faço uma correntinha tá pulo um vou aqui no último e faço apenas um ponto alto tá aqui não tem problema de ficar que era igual ok então a carreira seguinte eu vou repetir faço uma correntinha aqui eu faço um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo passo uma correntinha pulo um bem no espaço um ponto baixo uma correntinha pulo um vou no espaço faço um ponto baixo então agora eu vou voltar essa carreira aqui ó essa primeira carreira que aqui onde tem um ponto baixo a carreira de base tá então aqui onde tem bolinha ponto alto a linha ponto alto é a primeira carreira ok então aqui eu faço uma duas três correntinhas pra dar altura uma altura uma do espaço verão então aqui onde tem bolinha bem acima dela tem uma correntinha tá é onde eu faço meu ponto alto faço uma correntinha pulo um ponto baixo aqui onde tem a correntinha aqui tem um ponto alto vou fazer uma bolinha ok então essa é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira e as demais se você gostou deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau